O cowboy vai te pegar, o cowboy vai te pegar, o cowboy vai te pegar, o cowboy vai te pegar. Vou te levar pro meu rancho, vamos curtir a natureza, vamos andar a cavalo, nada pelado na represa. Quando uma noite chegar, você vai curtir demais, porque eu vou te mostrar, o jeito que o cowboy vai te pegar.